A vacinação contra a gripe em Porto Velho iniciará na próxima segunda-feira, dia 4 de abril. Segundo a Prefeitura, inicialmente serão atendidos os idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde. São cerca de 25 mil pessoas ligadas à saúde em Porto Velho, tanto unidades do estado quanto unidades do município e unidades privadas ou confessionais. Segundo a Secretária da CEMUS, Eliana Pazzini, a campanha será realizada dentro das unidades básicas de saúde simultaneamente com a campanha de imunização contra a Covid-19. Nós vamos começar uma grande campanha segunda-feira. E o diferencial é que no município de Porto Velho, como a gente vai ter a campanha da influência acima de 60 anos, nós também iniciaremos a quarta dose do Covid para 60 anos e mais. Então, esses idosos que forem na unidade de saúde, eles já vão tomar a quarta dose do Covid e a vacina da gripe, que é a vacina da influência. Então, não vai precisar pegar duas filas, ter o trabalho de mais de uma vez na unidade de saúde. Esse é o diferencial do nosso município, que a gente está adiantando, para garantir que essa população esteja com seu esquema vacinal completo, que é uma população que mais adoece quando a gente tem o vírus aqui no meio, a população de idosos. Então, a gente pede que as pessoas compareçam a partir de segunda-feira. Outro ponto que foi esclarecido durante a coletiva de imprensa foi sobre a possibilidade da população estar buscando os dois imunizantes no mesmo dia. De acordo com os representantes da Semusa, a população seguindo o calendário de imunização pode sim receber os dois imunizantes no mesmo dia. Porém, o público infantil abaixo de 12 anos deve ter um intervalo de pelo menos 15 dias entre a dose contra a Covid-19 e da influência.